Olá, então prosseguimos no nosso processo criativo Agora vai ser a hora de meter a mão na massa Então como nós já vimos, o processo criativo começa com a percepção do problema Você passa e diz, de repente posso, acho que eu vou desenhar isso Puxa, eu estou com ideia para uma história, vou fazer isso Você percebe o que você tem que fazer Depois disso ele passa por um processo de preparação Onde você vai estudar, 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 ver o que você precisa Para você botar essa sua ideia adiante E aí depois você passa por um processo chamado incubação Que é aquela hora que você está assim, meio de bobeira Aí vou fazer assim E essa iluminação vem, como nós falamos no último vídeo Cheia de certeza, de alegria Bem, agora é aquela frase que todo mundo conhece Todo trabalho criativo é 80% de ralação e 20% de inspiração Quer dizer, a tal da inspiração já veio Está lá a luzinha na cabeça da personagem Ela já veio Agora é ralar, é trabalhar E aí cada um vai ter o seu método Tem que saber como é que você vai trabalhar isso Se você é um pintor, você vai pintar Você tem que conter a tinta, tem que comprar a tinta Tem que pegar a tinta, tem que colocar lá Tem que descobrir com as suas formas E aí, meu amigo, é que a coisa pega Se você é um escritor, você vai sentar no computador Ou na máquina de escrever, ou na caneta E vai começar a escrever E vai trabalhar os seus personagens Vai dizer, não, vai ser assim, vai ser assim Essa fulana vai ser assim, não vai ser assado Não, eu quero que ela seja má O nome da má vai ser o quê? Não, aí de repente o nome surge E cada um, se for um cientista Ah, eu tenho que fazer o projeto Eu tenho que escrever o projeto Eu quero fazer isso Tem que pegar a verba Onde é que vem a verba? Como é que vai pagar isso? Eu tenho equipamento? Então cada criativo Vai começar a ralar a partir daí E aí nessa época de ralação Todo esse processo vai e volta, vai e volta Porque de repente você está no meio de um livro E pá, e você para E fala assim, não Agora eu não sei mais como continuar Aí você vai Prepara o café novamente Pensa, volta Dorme, tem a ideia Vai pra lá Acha ruim Joga fora, volta E aí você começa aqui a sua preparação Muito bem A criança nasceu O seu produto criativo está pronto Pode ser o livro Pode ser o seu evento Pense, quando é invento Na época da ciência Aí o negócio é mais complicado Porque às vezes aí demora 20 anos 30 anos Um livro pode demorar 3 anos 4 anos Dependendo do que você quer Se você vai fazer Uma pesquisa bibliográfica Antes Você vai ter que Trabalhar muito Uma vez eu quis escrever A vida da minha família Nossa, eu teria que ir para o Ceará Teria que ir para arquivos Teria que ver um monte de coisa Para poder escrever Os 100 anos de confusão Que eu estava com vontade de escrever Mas infelizmente O meu tio Que estava ainda com a memória Fresquinha Das histórias Acabou falecendo Antes do projeto Continuar Mas E agora Eu não tenho mais Ninguém vivo da época Para poder Dar conta Eu teria que inventar Muito mais Do que necessário Então Você vai começar a trabalhar Agora é a época Da realização Você vai fazer Mesmo E vai realizar E aí ficou pronto E aí o que você faz com ele Você pega o livro Ele está pronto Você faz o seu quadro Ele está pronto Guarda na gaveta Não Agora Para o processo Se completar Tem que vir A última fase Que é a verificação Agora nós vamos saber Se realmente Aquilo que você fez Está bom Dentro dos seus parâmetros Essa verificação Pode ser de diversas formas Você pode Terminar de fazer Guardar na gaveta E daqui a cinco meses Abrir E ver qual é a sua reação Você pode Não Ligar Feito o Chico Buarque Faz com o Francis Ra Me parece Ele liga correndo Não importa O fuso horário Que ele esteja Para mostrar a música Que ele acabou de fazer Você pode pedir Para alguém ler Alguém de confiança Para alguém ver Para alguém ouvir Mas é necessária A voz do outro Por que Nós vamos falar Em seguida Por que é necessária A voz do outro Já vou adiantando O ser criativo É um ser Que tem algumas características Que esse aqui Nós vamos entrar agora Quer dizer Quem é esse indivíduo Criativo Ele tem algumas características E uma delas É a questão da solidão Que nós precisamos Falar sobre A solidão criativa Nós precisamos Mesmo que haja Que seja Um teatro Uma Uma peça De teatro Um filme Um trabalho em grupo Qualquer coisa Existe no criador Um momento de solidão Que você Não apenas Está sozinho Com você Com a sua ideia Como você está sozinho Às vezes no mundo Então Agora Quando O que você acabou De fazer Está pronto Você precisa Mostrar para outra pessoa A gente precisa De aplauso E aí Vem um problema sério Porque pode ser Que esse aplauso Não venha Seu produto Pode ter sido criativo Eu estou falando Produto Que é uma linguagem Horrorosa Para falar Chamar Porque pode ser Pode ser que seja Um produto também Mas pode ser Que seja uma arte Pode ser que seja Um quadro Pode ser que seja Uma peça literária Mas é que Enfim É para facilitar A compreensão Ele pode Não ser bom Você imaginou E eu vou te contar Uma história verdadeira Que foi com Silvio Ortoff Silvio Ortoff A gênia Maravilhosa Que Deus Olha Atenha lá em cima Silvio Ortoff Ela Mandou um livro E tal Para a editora E na época Afania Abronomovitch Também Linda Maravilhosa Fofa Escreveu Para ela O Silvinho Eu vou te falar Uma coisa Eu não vou falar Aqui porque eu não sei Se tem criança Ouvindo Mas o seu livro Não presta Está horrível Está horrível Sabe o que a Silvia fez Morreu de rir Leu Você tem toda a razão Quá, 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 quá Vou refazer E refez Então ela Ela teve Essa Alegria Na hora De receber A crítica Porque estava Vindo Uma crítica De uma Amiga E uma Amiga Balizada Quando De repente Você vê Uma crítica De alguém Que você Não reconhece Como Uma pessoa Que te interesse A fazer Críticas Você não liga Você pode dar Uma de raposa As uvas estão Verdes E pronto Ou não Realmente não liga Pô, paciência Não gostou O problema dele Morra Não é meu problema Mais Mas pode ser Que não Então vamos Ficar hoje Um pouquinho Por aqui Nós temos Então Terminando O processo Criativo Tá Vamos rever O que a gente Já sabe Então a Criatividade É um processo De produção Que tem Como fruto Um produto Novo E relevante Muito bem Então já tá lido Então é esse Produto Novo Como eu disse Eu tô falando De produto Esse produto Pode ser Uma obra de arte Pode ser Uma Uma escultura Pode ser Uma pintura Pode ser Uma arte digital Pode ser Aquelas coisas Incríveis Que a gente vê Hoje nas bienais Maravilhosas Como do Cristo Como aquele do Bispo Do Cristo Todo mundo Tem aquela Que entra Que é uma coisa Fantástica Pode ser O que Você vai no Iotin Você entra Você vê Aquelas fotos Do Miguel Do Rio Branco Meu Deus do céu O que foi aquilo Chorei que me acabei Coisa maravilhosa Aquele negócio Então pode ser Uma obra de arte Como também Pode ser Um trabalho Científico Como também Pode ser Uma coisa Engraçada Uma piada Não é? Então a criatividade Ela se revela De diversas formas Ela pode ser Ela se revela Num fazer de um bolo Nós não estamos Dizendo o que é arte O que não é arte Não estamos nesse nível De discussão A gente está falando De coisas criativas Agora então Na culinária Você já viu Tem tanta coisa esquisita Que se come Tem comida Que sai fumaça Que congela Uma coisa incrível Maravilhosa Eu queria provar de tudo Então Agora está nessa hora Há um estudioso Chamado Arthur Kessler Que ele estudou Como é Que funciona A criatividade Como são os processos Passos Que a gente pode Descrever Os objetos Saídos Na arte Na ciência E no humor Então ele parte De um nome Que se chama Bissociação Então ele diz Que todo produto criativo Ele parte De uma bissociação Elementos opostos Que se associam Então essa daí É essa bissociação Então o que aconteceria No humor No humor Aconteceria o seguinte Dois elementos Opostos Entrariam em Choque Resultando em riso Daí a gente Ri Quando uma pessoa Toda chique E elegante Cai Uma falta de gosto Danada De quando A pessoa Cai Mas as pessoas Riem De palhaço Caindo Você vê que As pegadinhas Estão cheias De gente Caindo Se borrachando No chão E as pessoas Riem Eu não consigo entender Essa parte não Mas enfim As pessoas Riem Ou então Tem uma piada Que ele coloca No livro dele Que seria o seguinte Os presidiários Estavam jogando Pôquer Um deles Roubou No pôquer Então foi expulso Do presídio Então há Uma Existe um choque Existe um antagonismo Entre Os parâmetros Que você tem Então você tem O presidiário E a honestidade São parâmetros Diferentes São opostos São duas matrizes Opostas Que se Chocam E se você for pensando Em cada piada Que você conhece Você vai ver Que é assim mesmo Que o que Produz esse riso É esse choque Aí ele estudou Também O que aconteceria Na ciência Na ciência Essas matrizes Opostas Elas se fundiriam Não seria uma questão De choque Então você pega O ácido tal Mistura com Ácido não sei o que Vai Pum E vira Um novo elemento Então você está Fundindo esse elemento As matrizes iniciais Perdem suas características Pode ser Três Quatro Apesar do processo Se chamar de Bissociação Pode ser várias coisas Mas elas Perdem suas características Originárias Que as compõem Que as caracterizam E faz uma Terceira coisa Um novo produto Tá E aí ele na arte Ele diz que no caso da arte As matrizes Diferentes Elas se Justapõem Então você está Está escrevendo um livro Você está escrevendo Você pega as ideias Você pega as palavras Uma está do lado da outra Nenhuma delas Se dissolve As palavras Continuam sendo palavras As ideias Continuam sendo ideias Você está A história continua Sendo história E está tudo ali Só que elas estão Justapostas Fazendo Essa arte Que nos maravilha E aí ele diz Que é por isso Que a arte é eterna Que até hoje A gente se comove A ver uma coisa É Pintadas E a gente hoje Assiste uma peça De Shakespeare E continua Aqueles valores Humanos Que Shakespeare trabalha Continuam na nossa vida No nosso dia a dia Pode ficar mais difícil Para a gente Compreender A linguagem Mas a linguagem Está ali E eles estão lá Os valores estão lá E daí Eles são justapostos Esse produto surge Com uma nova obra de arte Até a próxima Tchau 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 Tchau